A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Páscoa está chegando. Momento de reflexão, de crenças. E nós vamos saber como, na comunidade cristã, como que a Páscoa é vista. Como que esses rituais religiosos acontecem dentro da comunidade cristã. Para isso, estamos aqui com o pastor Erci. E ele vai nos contar um pouquinho de como funciona a Páscoa. Essa data tão importante para todos nós. Em primeiro lugar, para a gente falar de Páscoa, é muito importante a gente trazer o que é a palavra Páscoa. Então, como começou, se a gente não parte disso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Páscoa é uma palavra hebraica, do antigo. Por exemplo, quando os judeus estavam cativos ali, eles passaram no Egito, por 430 anos no Egito. E quando eles saíram dali, eles passaram por dentro do Mar Vermelho. Então, eles estavam em uma posição de escravos ali. E aí, então, eles celebraram, tiveram que matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. E eles tiveram aquela passagem. Então, eles tiveram que sair rápido daquele local ali. E de uma posição onde, por 430 anos, eles eram escravos. E agora, Deus estava levando eles para uma terra que eles seriam livres. Que eles seriam uma nação, que eles seriam um povo. Então, o primeiro nome de Páscoa, a primeira aparição dessa palavra Páscoa começou aí. Depois, então, alguns anos, muitos anos depois, Jesus vem e ele traz, então, para si. Ele diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, com a morte dele, o sacrifício dele, nós teríamos vida. Então, assim, para nós, por mais que possa parecer contraditório, porque Páscoa nós celebramos a morte de Jesus. Mas, para nós, a morte de Jesus simboliza passagem para a vida. É uma transição de um período, então, de escravidão, que nós já estávamos escravos do pecado, nós já vivíamos separados de Deus. E pela morte de Jesus, então, como o único caminho, nos trazendo de volta, nos dando a vida, pagando pelo nosso pecado, nos tirando de uma posição de escravidão e nos trazendo para a vida. Então, nós celebramos a Páscoa nesse sentido. Com muita celebração de vida, as crianças, elas são ensinadas todo esse mês, elas vão ter teatro, elas vão ter coreografia, elas vão se celebrar desde pequenininho, assim, lembrando do sacrifício que Jesus fez entregando a sua vida, mas, principalmente, olhando para o resultado disso. Porque a Bíblia diz que Jesus olhou para o sofrimento que ele ia passar e se alegrou com o resultado. Ele viu lá na frente. Hoje, nós podemos ser livres, livres do pecado, livres da morte, livres de tudo aquilo que nos escraviza através da morte de Jesus e também da sua vida, porque ele ressuscitou. Então, na Páscoa, nós celebramos de forma muito forte a morte de Jesus, mas também a ressurreição e agora estando habitando em nós, assim. E nós celebramos isso com muita festa, nós celebramos com muita vida a morte de Jesus. Ou seja, é um momento de história, reflexão e gratidão, né? Gratidão à vida, assim que vocês celebram. Sim, porque através da morte de Jesus, que foi aquele espetáculo horrível que nós conhecemos, toda a pior morte que um ser humano podia passar, mas todo aquele sacrifício foi um plano de amor de Deus. Então, a gente costuma dizer, ah, os judeus mataram Jesus. Não, Jesus se entregou. Ele doou a vida dele, ele entregou a vida dele como sacrifício. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar vivendo essa vida nova, estarmos vivendo esse tempo novo com ele, tendo habitação de Deus na nossa vida, através do sacrifício. Tornando assim mais claro, havia um impedimento. Por causa do pecado que já veio em nós, o pecado de Adão, nós nascemos separados de Deus, nesse sacrifício de Jesus. Então, essa separação é tirada. No momento em que eu recebo que Jesus morreu no meu lugar, ou eu tinha que estar naquela cruz, ou Jesus. E eu recebo que ele se entregou por mim, então eu participo da morte dele, mas também participo da ressurreição, da vida que era... Então, nós celebramos isso. E as pessoas costumam dizer que o Natal é talvez a maior festa do cristianismo, mas não, a maior festa do cristianismo é a Páscoa. Porque se Jesus tivesse simplesmente nascido, mas não tivesse morrido por nós, nós não teríamos vida, não teríamos cristianismo. Perfeito. E aqui na comunidade cristã, quais são as atividades desenvolvidas nesse período? Em primeiro lugar, assim, começa com as crianças. As crianças ontem já estavam ensaiando aqui, no domingo a gente vai ter o culto de celebração de Páscoa, então elas vão apresentar, vão fazer teatro, vão fazer coreografia, vão celebrar esse momento, vão trazer de forma muito viva na mente delas, no coração delas, assim, e elas vão poder ter a oportunidade também de estar mostrando isso para toda a igreja. Os jovens, que é um grupo grande, que se reúne com o Jamerson, ali também eles vão estar tendo palavras, vão estar celebrando, vendo a fundo o que isso simboliza, porque não é uma data histórica, simplesmente, ela é uma data de vida, ela simboliza algo vivo em nós, não é algo que morreu e terminou. Então os jovens e toda a igreja, toda a igreja é preparada, ela é chamada para estar refletindo sobre isso, dessa liberdade que nós temos hoje, fruto do que Jesus fez. Então toda a igreja está envolvida, nós celebramos assim com muita vida, com muita alegria, com muito estar junto, com muita união, com muita comunidade, vamos estar ceando junto no domingo, que Jesus fez antes da cruz, Ele ceou com os seus discípulos, Ele disse, façam isso lembrando da minha morte, memória de mim. Então a igreja vai cear junto, basicamente seria isso assim, mas é algo vivo que vai estar todos os dias, assim, conosco.